Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Vamos à nossa pitadinha da Palavra de Deus de hoje. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Salmos 42, versículo 5. Nesse versículo, o salmista pede ao Senhor uma compreensão quanto a essas adversidades, mas descobre que não tinha motivo para se queixar, porquanto o Espírito do Senhor caminhava com ele, controlando todas as circunstâncias, de modo que ele produzisse um coração verdadeiramente sábio e grato. Talvez hoje você esteja pensando que já houve dias melhores. Esses momentos que você vive hoje é permissão de Deus para moldar a sua vida com um coração sábio e grato. Deus não te abandonou. Ao contrário, ele tem te sustentado todos os dias, pois ele acredita em você. Hoje, receba de Deus a libertação, a restauração, o amor, a esperança, o renovo, a satisfação, o milagre e a cura. Ele é o nosso Salvador. Confie nele. Um excelente e abençoado dia para você. 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 Um excelente e abençoado dia para você.